Se alguém tinha alguma dúvida que Megalobox seria um bom anime, essa dúvida sumiram no episódio 2 Porque esse episódio foi muito foda e eu resolvi estar trazendo essa análise porque um amigo meu me pediu E eu vou atender o pedido dele porque esse episódio 2 foi muito da hora e merece Mas lembrando, se você não é inscrito ou é inscrito, deixa o like, se inscreva, ative o sininho Comente porque comentar é muito importante Caso vocês gostem eu posso estar trazendo semanalmente as análises de Megalobox Velho, que episódio da hora E você que ainda não viu o vídeo 5 curiosidades sobre Tokugou vai estar passando o card aqui em cima e você pode estar assistindo Velho, esse episódio foi da hora porque primeiro que nós vimos a luta, conclusão da luta do... Conclusão não né, o início e o final da luta do protagonista contra o Yuri Mano, o protagonista ele foi pra cima do Yuri e tomou pra dentro, fraga O Yuri falou assim, velho, eu vou usar só uma mão Até que o protagonista tava levando a pior e o Yuri pra não ser nocauteado ele acabou tendo que usar as duas mãos E foi da hora velho, porque você vê que o protagonista ele sim é bem forte Só que depois disso o Yuri finalizou ele e o protagonista ficou lá jogado Não deixa até que ele levando e fala, ah, volta aqui vamos lutar mais, o Yuri fala, velho, se você quiser lutar comigo, você que venha até o meu ringue Mano, o Yuri desafiou ele, então o protagonista ele vai querer ir lá, dá pra ver que ele vai ir né Beleza, depois disso o protagonista ele vira pro treinador e ele fala, olha, eu não quero mais lutar em lutas trapaceadas Eu tô cansado disso, eu quero é lutar no ringue do Megalops, 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 eu acho que é isso que fala Megalonia, algo assim É o protagonista ele falou, ah, você não usa ninguém, você não pode fazer isso, você continua com as lutas trapaceadas Aí vai começar a luta trapaceada E o que que o nosso protagonista faz? Era pra ele perder no quinto round, se eu não me engano Ele simplesmente destona o cara, tipo, no primeiro round, dá um nocaute Só que daí, vem as consequências Porque o treinador dele não é ele que decide se vai perder, se vai ganhar Ele tem um chefe Aí esse chefe dele, você vê que é um cara bem malvado assim, bem ruimzão assim, bem máfia mesmo E que já fez ele perder um olho, parece, e queria o outro olho dele também Velho, foi foda isso, porque você vê que a consequência do ato do egoísta do protagonista Que quase deu errado Porque o chefe dele, o treinador dele, convenceu o chefe que o protagonista iria lutar no torneio E só ia precisar de uma identidade O chefe, então beleza, você ganha, me paga, tranquilo Aí foi da hora isso, porque depois você vê que ele foi fazer uma identidade falsa E colocou o nome de Joey Pra quem não sabe, né, a Megalobox, ele é uma releitura do Ashita no Joey Que é um dos mangás barra anime mais importantes do Japão Tipo, é um mangá de box muito importante pra eles Que fala sobre o bloco depois da segunda guerra mundial Se eu não me engano, umas coisas bem pesadas, assim, parece Eu tenho muita vontade de assistir, não pude assistir ainda Velho, mas foi foda, porque ele dá uma referência muito da hora E agora vamos ver o treino, ele tem três meses, né, pra entrar em forma Pra se classificar pro torneio Eu acho que ele vai conseguir o nosso querido Joey agora, né Mano, foi foda esse episódio Eu tô muito hypado com esse anime Quero saber de vocês, o que vocês estão achando em Megalobox Conta aí pra mim Ative o sininho, galera, comenta, velho Comenta e deixa o like, vamos explodir esse like aí Nossa, vai explodir o like, parecendo o youtuber team Mas beleza, que se dane Vamos lá, galera Vocês que são inscritos, passam lá no canais parceiros Se vocês também não se esqueçam, podem passar no canais parceiros também Que eles são muito da hora Passam também no Família para o Otaku, aquele grupo da hora no Amino O link está na descrição, tanto do Amino, tanto da rede social, Família para o Otaku Então é isso aí, galera, até a próxima, valeu, fui